A dimensão não vai dar chance pra concorrência. Seminóvios com condições imperdíveis é só aqui. Neriva completo em 48 parcelas de 566, primeira para janeiro de 2013. Classic Flex completo em 48 parcelas de 582, primeira para janeiro de 2013. Todos com entrada parcelada ou à vista. Venha e comprove. Nova dimensão. Ligue 3505-3300. Rua Rio Grande do Norte em frente ao Carrefour, Via Norte. Rua Rio Grande do Norte.